Oi gente, aqui é a Tênis do Programa Interrogativo e hoje eu vou te dar 5 motivos pra ler A Profecia do Pássaro de Fogo, escrito pela Melissa Gray e é o primeiro da trilogia Eco. E o primeiro motivo que você deve ler A Profecia do Pássaro de Fogo é que se você gostou de Feita de Fumaça e Osso, você vai muito provavelmente gostar desse livro. Existe uma boa similaridade com as histórias, principalmente com as personagens. Por exemplo, aqui em A Profecia do Pássaro de Fogo, a gente tem a nossa personagem principal, que é a Eco, e ela foi adotada por uma Vicente, a Ala, quando era bem novinha. E uma outra coisa parecida é que a Eco também tem uma forma de viajar pra qualquer lugar do mundo, que é usando o pó das sombras, ela abre uma porta, um portal pra esse lugar. Bom, eu não achei ruim essa similaridade, até porque eu gostei muito de Feita de Fumaça e Osso, então assim, é uma outra história que a autora conseguiu adicionar elementos bem diferentes, bem legais também, só que com a mesma pegada desse outro livro. Cachorros... O segundo motivo é que a gente tem um grupo nada homogêneo de pessoas, que elas até se ajudam, mas elas estão com o pé atrás, assim, se ajudando, mas com medo. Primeiro porque elas não se conhecem, segundo que aconteceram coisas, assim, que elas deixaram realmente com o pé atrás em relação à confiança, foram presas, enfim, várias coisas aconteceram. E o terceiro motivo é que duas pessoas são a Vicente, que é a Ivy, a melhor amiga da Eco, e o Jaspen, que é uma paz muito excêntrico e que só olha pro próprio umbigo. E as outras duas pessoas são dragões, os Dracairins, que eu não sei se eu estou falando o nome certo. O Kaios, que é o príncipe dragão, e o Dorian, que é o capitão da guarda, que é totalmente leal ao Kaios. E o mais bizarro desses dois grupos é que eles estão em guerra há anos, e a gente não sabe muito bem o que que tá acontecendo, por que que essa guerra surgiu. A gente só sabe que os dragões acusam os Avicentes de ter roubado o poder deles, enfim. Mas o mais legal de ver esse grupo de cinco pessoas, incluindo a Eco, é que eles percebem que precisam um do outro, eles deixam as diferenças de lado e vão atrás do bem comum, que é o pássaro de fogo. E esses personagens, que seriam simplesmente secundários, eles são tão bem construídos, tão individuais, que a gente acaba vendo que eles brilham tanto quanto a protagonista. O terceiro motivo é que são duas raças de seres mágicos, místicos, que eu nunca vi em nenhuma outra fantasia, e são muito bem explorados. Nem tudo sobre essas duas raças é bem explicado, principalmente o passado, e é o que me deixa mais curiosa pra ler os outros livros e entender o que aconteceu no passado, por que que eles estão em guerra. O quarto motivo é que a personagem principal, a Eco, ela é muito humana, e a forma como a Melissa descreve ela, como ela cria tudo que tá por trás da Eco, deixa ela muito mais fácil de, sabe, se identificar, de se amar, de se gostar do personagem. Eu amei o jeito que a Eco é, sem medo, impetuosa, com humor ácido, mas ainda assim ela sabe até onde ela pode ir com esse humor ácido dela, então assim, é uma personagem que realmente vai testando o outro. Mas a Eco não é pura fortaleza, não é pura força, a gente vê a insegurança dela, e essa insegurança tá realmente baseada nos Avicen. Ela foi adotada pela Ala, e a Ala é uma Avicen, ela fez amigos nesse meio, só que as pessoas, principalmente do Conselho, não a aceitam como uma pessoa bem-vinda. E o mais legal de tudo isso é que ao longo do livro a gente vai vendo como ela muda, como ela amadurece, como ela percebe que os pontos fortes dela são muito mais importantes do que os pontos fracos, do que os seus medos. E o quinto e último motivo é que esse livro é uma fantasia urbana, então a gente vai conhecer lugares totalmente diferentes do mundo, mas a gente vai conhecer principalmente Tóquio e Nova York. E como a escrita da Grey é muito bem fluida, muito bem construída, a coisa se torna muito visual, sabe, eu achei sensacional isso. Eu acho que eu posso dizer basicamente que o mundo real e a fantasia aqui se misturaram, eu, enquanto tava lendo, eu não sabia o que que era real e o que que era irreal, tudo era uma coisa só. Bom, já que eu falei os cinco motivos que você precisa saber pra ler esse livro, eu vou falar de duas coisas que eu não gostei tanto assim, que provavelmente algumas pessoas não vão gostar. O primeiro deles é que é provável um triângulo amoroso, mas não é exatamente um triângulo amoroso. Eu vou explicar. Não existe dois meninos brigando pela menina, sabe? Aparentemente um relacionamento termina e o outro começa. Então assim, não é bem um triângulo amoroso, que a gente já tá bem cansado de ver ali a menina em dúvida, pá, né, né. Não é isso, é diferente, digamos assim. E uma outra coisa é que existem alguns pontos que são bem previsíveis, que eu já tava assim no início do livro, já sabia o que ia acontecer, mas assim, a escrita, o mundo que a Melissa criou, tudo que acontece foram tão positivos que esses pontos negativos nem afetaram muita coisa. Então você provavelmente deve estar se perguntando aí, quantas estrelas eu daria, de repente? Eu acho que se eu tivesse que medir em estrelas, eu daria 3 estrelas e meia. 3 estrelas vírgula 75... E vocês, já leu a profecia do Pássaro de Fogo? Me diz aí nos comentários se você gostou, se você não gostou. Se você pretende ler, se esses 5 motivos te atraíram para a leitura ou não. E como eu disse, esse livro é uma fantasia urbana, então me diz aí nos comentários quais as fantasias urbanas que vocês mais gostam, mais amaram. Só assim, você precisa ler! Então é isso, gente. Eu espero muito que vocês tenham gostado do vídeo. Não se esqueça de se inscrever aqui no canal. E tem também um sininho, que se você quiser aí, ser avisado quando tiver vídeo novo, ó. Só ativar, fácil, mole, tranquilo. Não se esqueça também de deixar o seu joinha, porque ajuda muito e de repente indicar para um amigo, né? E me siga nas redes sociais. Até o próximo vídeo, um super beijo e tchau, tchau! Tchau!